Olá, companheiras e companheiros, meu nome é Lely Calacerda, sou professora do Departamento de Serviço Social da UFMT e venho por meio desse vídeo mandar uma mensagem para os companheiros do Partido da Causa Operária. Quero manifestar por meio desse pequeno vídeo, bastante singelo, mas demonstrar a minha solidariedade em relação ao diário da Causa Operária, que sofreu ataques cibernéticos de hackers da extrema-direita. E essa solidariedade se dá em virtude de compreender que temos em comum os mesmos inimigos históricos, que é essa elite de extrema-direita, tacanha, que se apoderou do poder por meio de medidas ilegítimas, autoritárias, ilegais e que por meio de mentiras se mantém no poder. Então, neste contexto de autoritarismo e de desinformação e de mentira, todos aqueles que concebem e intervêm no mundo de forma crítica estão sendo vítimas de ameaças e de perseguições. Tem sido assim conosco, professores nas universidades, tem sido nas escolas, tem sido assim com militantes de diversas áreas, artistas e não poderia ser de outra forma com a imprensa e partidos políticos. Então, manifestamos aqui a nossa solidariedade, não abriremos mão da nossa liberdade democrática, nós não abriremos mão dos nossos direitos, estaremos juntos defendendo os nossos interesses, defendendo os nossos direitos, lutando, nos compreendendo como companheiros de classe, como companheiros de luta e vamos permanecer juntos até que a luta chegue à sua vitória, até que a classe trabalhadora conquiste, enfim, seus direitos e reverta esses ataques.